Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sandra Gonzalez, seja muito bem-vinda ao meu canal. Gente, vocês vão notar aí que os vídeos estão com a mesma roupa, porque eu tirei hoje para gravar os vídeos. Então, eu não vou trocar de roupa, vai ser a mesma roupa, então relevem. Acabou de chegar um pacote para mim aqui, gente, e eu vou abrir junto com vocês. E é comprinhas da Shen. Vamos ver aqui. Vamos ver. Gente, eu não pedi, gente. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, já deixa um curtido para mim aí. Já deixa um like, gente, um comentário que não custa para vocês. E você está assistindo esse vídeo, porque a galera assiste o vídeo e não se inscreve, gente. Vamos me ajudar a fazer esse cara não crescer esse ano, por favor? Não custa nada para vocês, vocês vão estar fazendo uma boa ação. Pensa na boa ação que vocês estão fazendo. Olha só que maravilha, gente. Se inscreve no meu canal, por favor. Deixa um curtido aqui para mim, um like. Se você não gostar, no final você dá um dislike, não tem problema. E deixa um comentário, o que você achou das peças. Me segue no Instagram também, porque lá eu deixo muita coisa bacana. E é isso. Vamos embora abrir esse pacote aqui. Ó, comprinha da Shem, gente. Comprinha, a gente ama. Não paro de comprar. Chegou rapidão esse pacote aqui. Meu Deus. Vamos ver o que tem aqui. Não são muitas peças, tá? Já vou pisando de uma vez. Não são muitas peças. Comprei o quê? Comprei mais um conjuntinho, aquele conjuntinho que vem três, ó. Três pecinhas de top. Comprei para minha filha esse aqui. Comprei no tamanho S. Esse aqui é maravilhoso, gente. Ó, veio preto. O preto verde. E o branco, que não é branco. Ele é beige. Ele é... Como que fala? Off white. Eu vou deixar o preço para vocês aqui. Deixa eu olhar de uma vez, que eu já vou falando para vocês. Esse tamanho foi o tamanho S. E ele custou para mim aqui na Austrália, gente. Lembrando que eu moro na Austrália. Às vezes vocês falam assim, Nossa, Sandra. Como? Por que você paga tão barato, gente? Porque eu moro na Austrália. Então, eu pago mais barato. Ele custou 13,47 para mim. Dólares. Aqui. Gente, eu comprei dois. Ah, eu comprei para dar de presente para uma amiga da minha filha. Comprei dois conjuntos aqui, ó. Igualzinho. Esse também, ó. Dois conjuntinhos que eu comprei para dar de presente para a amiga da minha filha. Para a Lavine. Lavine, se você estiver assistindo, estou levando presentinho para você. Pietra está levando presentinho para você. Então, foi o mesmo preço. E aí, gente, o que eu comprei mais? Comprei calcinha. Vocês lembram que eu já tinha feito essa compra de calcinha aqui, ó? Eu adoro essa calcinha, gente. Eu amo essas calcinhas aqui, sabe? Ela não marca muito na roupa de academia. Eu amo de paixão. Eu peguei ela no tamanho M, eu acho. Deixa eu ver aqui. Essas calcinhas são maravilhosas. Eu não vou vestir para vocês verem, claro. Peguei no tamanho M. Eu amo essa calcinha. Vou botar para lavar já e já vou botar para jogo. Porque eu amo, ó. Vem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete calcinhas. Ela é aquela malhazinha de, tipo, tecido de academia. Mas ela é ótima. Ela é alta. Ela me tampa a minha cicatriz, a minha cirurgia. Eu amo essa calcinha. Não é grande. E veste muito bem. Eu comprei essas pecinhas, gente, só mesmo para... Esse vídeo vai ser curtinho. Só porque eu queria umas coisinhas que eu vi e eu fiz o pedido. Que eu soubesse. Adoro gastar, né? Esse vídeo vai ficar curtinho. Olha só esse... Gente, que graça! Ai, comprei esse... Esse... Como é que chama estranho aqui, gente? Esse casaquinho. Ele é azul com bege e tem a beiradinha vermelha aqui. Eu vi alguma influência... Alguma blogueirinha postou ele. Eu fui lá, peguei o ID e comprei ele. Peguei ele no tamanho 38M. Ele custou para mim aqui... Ele custou para mim... 17 dólares. Suéter. 17 dólares. Achei lindo. Achei maravilhoso. E está super usando essas listras, né? A calcinha custou 14, tá, gente? O conjunto de calcinha custou 14, tamanho M. Esse suéter aqui custou 17 no tamanho M. Ai, amei. Amei demais! Mas, amei tecido bom, sabe? O suéterzinho bacana que você coloca aqui, ó. Chique, um blazer por cima. Arrasou mil reais. E aí, mas o que eu comprei? Isso aqui também é uma coisa que eu comprei... Gente, já estou comprando coisa de inverno, né? Porque a gente agora já saiu do verão. Daqui a pouco é inverno. Então vamos comprar coisa de inverno. Porque eu acho que é o que vale a pena comprar na Shein. Coisa de inverno. Porque são coisas boas. Essa blusa aqui, gente, eu vi uma moça falando muito dela. Ela falou que tinha dela de todas as cores. E... Estou impactada. Por quê? O tecido é gostoso, grosso. Ela tem de todas as cores dessa daqui. Aqui está meio mal acabadinho aqui, ó. Meio mal acabadinho aqui. Na manga aqui, ó. Tem uma costura bem mal acabada. Parece que fizeram do lado avesso, olha. Mas é um suéterzinho também muito estiloso. Golinha alta. Eu comprei ele nesse azul. Mas se eu gostar, eu vou comprar de todas as cores. Porque é quentinho. Vamos ver se ele não... Se ele não... Pinica. Né? Vou mostrar aí pra vocês. Ele custou... Ele é mais caro. Ele é 32. Mas ele é um tecido melhorzinho. E é tamanho único. Ó, se ele ficar bonitinho, gente, eu vou comprar de todas as cores. Porque vale muito a pena ter peças assim no guarda-roupa, tá? Porque se vai viajar, coloca uma blusinha segundo a pele por baixo. Isso aqui, um casaco. E já é, minha filha. Arrasou milhões. Ó, eu adoro... Eu tô olhando aqui, gente. Porque eu tô com o espelho aqui na minha frente. Mas ele é lindo. Amei. Adorei. E agora, gente, a última peça que eu não sei que nem o que é. É o quê? Um óculos. Comprei um óculos influenciado pela Rita Saraiva. Acho que foi a Rita Saraiva mesmo. Olha como é que ele vem. Acho que foi a Rita Saraiva. Ai, nem sei, gente. Eu vejo tanto vídeo da Rita que eu acho que foi da Rita. Olha aqui. É um óculos... Olha como é que ele vem embaladinho. É um óculos esportivo pra você... Tipo, aquele óculos tipo de... De neve. De fazer exercícios fora de casa, no sol. Sabe? Ó. Ó. Deixa eu ver. Olha. Sabe aquela coisa que você vai pra neve fazer esqui? A gente não vai, né? Lógico. A gente não vai, mas a gente compra a peça. É porque por um dia que vai que vai, você coloca esse óculos aqui. Ou então fazer um exercício fora mesmo e um... Vai pra praia. Sei lá. Vai fazer um vôlei de praia. Alguma coisa assim. Achei lindo. Achei lindo. Eu sou muito influenciável, gente. As pessoas compram as coisas e eu vejo. Eu fico doida. E ele é um óculos muito bem acabado. Olha só. Aquele emborrachado aqui no lugar do narizinho. Também emborrachado. Olha. Vocês gostaram? Achei que eu ficaria bem chique se eu fosse pra neve esquiar, tá? Porque as blogueiras tão tudo indo pra neve esquiar, né? Eu não vou porque eu tenho pavor de neve. Não tenho pavor de neve. Eu fui uma vez só. Mas é um frio que eu não dou conta. Mas... Quem sabe eu comece a fazer uns exercícios outside, fora de casa e eu use esse óculos aqui. Não é? Vai aqui. Gente, foram só essas pecinhas. Chegou muito rápido esse pedido. Eu espero que vocês tenham gostado dessas comprinhas. Vou mostrar agora no copo. Fico até o final. Pra vocês verem como é que ficou. Tomara que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aqui pra mim. E eu vou deixar todos os links fixados aqui pra vocês. Se vocês gostaram das peças, pra vocês pedirem também. Lembrando que essas peças foram compradas na Austrália. O preço é diferente. Tá bom? Agora fica com o vídeo aí. Oi, gente. Vocês vão achar estranho esse vídeo. Porque eu comecei de um jeito aí. Agora é outro vídeo. Hoje é outro dia, gente. Como a primeira compra foi uma compra bem pequena que eu fiz. Só algumas pecinhas. Eu acabei vendo vídeo. De outras meninas. E fiz mais compras. Enfim. Fui influenciada mais uma vez pela Rita Saraiva. E ela tinha comprado. Aí, gente. Eu vou mostrar as compras. Eu fiz duas compras. Primeiro eu comprei esse conjunto. Depois eu comprei os outros dois. Vou contar pra vocês. Então, não fique confuso. Confusas. O primeiro vídeo eu gravei num dia. Com algumas peças que já tinham chegado. E esse eu tô gravando depois. Com todas as peças que eu já comprei. E não vou fazer mais. Por enquanto. Então, eu vou mostrar pra vocês. Esse conjunto aqui, gente. É o conjunto mais lindo da vida. Eu vi no... Vou deixar a foto dele aqui. Da modelo no corpo. Eu vi a Rita Saraiva mostrando ele, gente. Ele é perfeito. O material parece que é um... Sabe? É um tecido pesado. É uma calça com uma camisa. Olha só. A camisa é muito bem feita. Muito bem feita, gente. De botão. Muito maravilhosa. Muito perfeito. Um tecido que... Que eu vou falar com você. Esse aqui, né? Tecidinho não vai a bunda não, tá? Tecido bacana. A calça de elástico. Eu peguei no tamanho S. Ela ficou um pouquinho justa aqui no quadril pra mim. Mas nada que vá me impedir de usar. Eu acho que a M ia ficar muito grande. Então, eu peguei no S. Ela tem dois bolsinhos atrás aqui, ó. Ó. E aí tem uma cordinha de amarrar, gente. A qualidade. Vocês não têm noção. Então, eu já fiz uma gambiarra nesse daqui, ó. Fiz uma bainha mais ou menos aqui. Porque eu vou viajar e eu vou vestir ele de Aerolook. Então, depois eu vou mostrar pra vocês a foto dele no corpo de Aerolook. A calça vestiu super bem. Um caimento. Vocês não têm cor... Vocês não estão acreditando, gente. Pra mim aqui, vou deixar o preço aqui. Custou. É... Eu não tô com o celular aqui agora. Vou botar o preço dele que custou aqui. O tamanho é S. Se você tiver mais quadril, eu aconselho comprar o tamanho maior. Mas pra mim, que tô, né... Com esse... Com o seco. Que tô... Que eu emagreci um pouco. Então, pra mim o S ficou bom. Pegou só um pouquinho na lateral aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês no corpo. Mas assim, perfeito, gente. Perfeição. Então, define. E um conjunto que dá pra você usar com a calça, com outra blusa, com o cropped. A blusa com outra calça. Ou o conjunto todo aberto, só com uma camisetinha por baixo. Ou o conjunto todo fechado pra dentro. Gente, várias maneiras de usar. Por isso que eu amei. E aí, comprei, amei demais. Fui lá. Comprei o azul também. Influenciado. Porque a Rita também comprou o azul. É um azul mais fechado. Tipo, um azul... Eu acho que é um azul cobalto. Não sei. É o mesmo conjunto. Vem com a calça. Também peguei no S. Mesmo sabendo que ia pegar um pouquinho no quadril. Mas a tendência é a gente emagrecer. A gente não pode pensar que vai engordar. Então, ele vai servir. E mesmo se incomodar um pouquinho, como a camisa vem por cima, não atrapalha em nada. E, tipo, pra mim o S tá perfeito. Esse aqui ainda não vesti. Vou vestir depois. E vou mostrar pra vocês. Bolsinho, faca, gente. Gente, o material. Vocês não estão entendendo. O acabamento. O acabamento. Perfeito. Ó. Bolsinho atrás. E vou falar com vocês, tá? Comprei esses dois. E já vou comprar mais um. Que é um roxo. Tem roxo, tem rosa. Tem um marronzinho. Mas eu não vou comprar um marronzinho. Porque ele fica da minha cor. E fica parecendo que eu tô pelada. Que é meio nudezinho, sabe? Mas, assim, perfeito, gente. Gente, esse conjunto aqui nem é 10, é 11. Fiquei maravilhoso. Maravilhoso. Ganhou meu coração. E eu vou comprar mais um dele. Podia ter o preto também. Não tem preto. Tem só colorido. Tem azul mais claro. Tem o verde. Tem rosa. Tem o roxo. Nossa, gente. Não tô conseguindo colocar aqui. Ô, meu Deus. Nossa, senhora. A gente quer fazer as coisas de blogueira. Não tem jeito. Vou botar aqui mesmo, tá? Gente, o material, não sei falar com vocês o que que é, não. Mas é um tecido pesado. Gostoso. Não é tecidinho. Esse tecidinho de... De... Como é que fala? É... Como é que fala? Esse... Esse sintético aí. Como é que fala, gente? Aquele tecido. Que é esse aqui, no caso. Não é, não. É um tecido. Parece uma seda. É um setinho, uma seda pesada, gostosa, maravilhosa, gente. E esse conjunto eu acho que vale muito a pena. Sabe por quê? Desmembra. Usa a calça com outra blusa. A blusa com outra calça. Usa ele aberto, despojado. Usa ele todo fechado, todo solto, a um despojado. Usa com tênis. Usa com sandália. Usa com escarpão. Usa com rasteirinha. Depende do tamanho que você quer a bainha, né? Dá pra usar de várias maneiras. No inverno, bota um casacão, uma bota. Acho chique, né? Esse aqui, gente, já é uma outra proposta. Eu vi lá na modelo. Vou botar aí na foto a foto da modelo pra vocês verem. Ele era lindo. Na menina, tava lindo, maravilhoso. Comprei o tecidinho já é o tecidinho mais inferiorzinho um pouquinho. Mas, assim, mesmo assim, é um tecido bom. Não é aquele tecidinho horrível, não. É um tecido... Não é bom igual esse aqui. Não é. Mas também não é ruim. Ele é um estampado. Eu não sou a pessoa do estampado, mas eu achei ele tão lindo, né, modelo? E eu não tinha visto que ele tem uns babados aqui, não, ó. Tem uns babados e tem uns botõezinhos, gente. Olha aqui, ó. Botõezinhos. Ele é muito chique esse conjunto. Ele é muito lindo. Eu vou vestir ele. Vou mostrar pra vocês no corpo. Ele é mais... Eu acho ele, assim, mais pegada de invernal, assim. Tipo, outono, inverno. Pra você usar chique. A blusa dá pra você colocar com outras blusas, ó. Com outras calças, com todas as cores que tá aqui, ó. Calça azul. Nossa, aquela calça azul que eu comprei com a Zara. Com essa blusa aqui vai ficar chiquérrimo. Dá pra usar com preto, dá pra usar com verde. Gente, olha aqui, ó. Dá pra usar aqui, ó. Olha aqui, vê se dá. Ó, porque tem verde na blusa. Dá pra usar com a calça azul, porque tem azul. Olha aqui, gente. Olha o tanto de combinação que dá pra fazer com um conjunto. Vocês não tem noção. Eu vou até vestir pra mostrar pra vocês com as peças. E a calça dele também tem elástica. Uma calça de elástico. Essa aqui vem até, gente. Aquele negocinho que a gente vê na Zara. Que eu corto tudo, ó. Pra você pendurar. É um tecidinho mais fininho. Quase transparente. Ele só não vai ser transparente porque ele é estampado. Mas, assim, lindo. Lindo, maravilhoso. Adorei. E eu tô apaixonada. Vamos ver se vai ficar bonito. Vou mostrar pra vocês aí agora no corpo. Então, é isso, gente. As minhas pecinhas. Eu tô apaixonada com esses conjuntos. Que se dê bom. Que eu acho que vai dar bom. Porque olha aqui. Essas cores aqui, ó. Essas três cores aqui. Elas se convertem. Olha, conversam. Esse estampado tem verde, tem azul. Pode usar com preto. Acho que deu muito bom. Então, enfim. Isso aqui, ó. Já é uma viagem inteira. Sabe? Leva só mais uma camisa branca, minha filha. E vai jogando aqui com as calças. E vai mudando. E é nóis. Adorei, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês no corpo. Fica aqui até o final. E depois vocês deixam um comentáriozinho aqui. O que vocês acharam, tá bom? Tchau. 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 Gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado das peças. Eu amei todos os três conjuntos. Deixa um comentário aqui qual peça que vocês gostaram mais. E deixa um joinha pra mim. Se não é inscrito no meu canal, já se inscreve que não custa nada pra você, gente. Me ajuda a fazer meu canal crescer, por favor Pra eu poder continuar trazendo esses vídeos pra vocês E me segue lá no Instagram Um beijo e até o próximo Tchau